Pelo tribunal do seu coração Eu fui condenado Na prisão perpétua dos seus abraços apaixonados Na prisão gostosa do seu amor agora me vejo E de hora em hora ganhando uma surra de beijo Esse seu carinho, meu bem, é que me prendeu Me fez prisioneiro do amor, sou só seu Esse seu carinho, meu bem, é que me prendeu Me fez prisioneiro do amor, sou só seu Eu avisei pra ela deixar preparado que eu tô chegando essa madrugada Deixa preparado o nosso cantinho, o nosso lugar Que eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano Põe aquela roupa que eu gosto tanto e eu estou voltando Não conte aos amigos que eu vou chegar essa madrugada Não quero visitas quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente desbranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar, isso não me importa É amor demais o que a gente tem Não dá pra levar nem se for no trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tem o dó de quem vive sem ninguém Vivo nos sufocos É amor demais o que a gente tem Não dá pra levar nem se for no trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tem o dó de quem vive sem ninguém Vivo nos sufocos Quem não pode, quem vive sem ninguém, vive no sufoco Rasgou o fone, Marlon Marcia Eu sou o Mincho Cirilo, editor de muito renombre Olá, por um delibir, te verás, eu tenho meu nome E a guaina me tem louco, porque sou de mais popular Quando me ve a muchacha, se pone a cargostear Minchito de aqui, Cirilo de Chaya Eu te quero amor, lindo checo vai Um abraço aqui, um besito allá Eu não sei que você me vai matar O peor é quem não me deixa, porque tenho meu mal congresso E eu digo, eu não tenho autoarigão em Chicago azul Outra querem ter nem meu hotel E eu tento poder te atisto, pero sinto que me vou dar É o melhor de que a Cicuagüe Eu não sei que fazer, sou muito popular Me vou esconder, que nem meu mal estar Saluda diz que, anda no anaita Minchito se vai, corrientes peguas Mie de como ver, a tanto traje E assim nem carriar Anda caguatzo, caja picoaigüe Minchito se vai, a tanto traje E assim nem dan Minchito se vai, pero volverá Volverá Amém Amém Buka Buka